Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, estamos felizes irmãos, por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na casa de Deus, domingo de manhã, no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E o assunto de hoje é um assunto imprescindível para os nossos dias, o título da lição é O Papel da Pregação no Culto, O Papel da Pregação no Culto, e nós vamos aqui meditar juntamente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é um assunto vasto, é um assunto com muitas peculiaridades, e a gente lê, estuda, ouve bastante, mas a gente pede a Deus que nos dê orientação para que nos dirija naquilo que há a necessidade de nós falarmos. O Papel da Pregação no Culto, o textuário de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática, vocês estão com a lição aí, vamos repetir em conjunto então agora? Verdade prática, 1, 2, 3, já? Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, é por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Eu ouvi uma citação de Martinho Lutero essa semana, ainda ontem, interessantíssima, que eu quero compartilhar com vocês. Martinho Lutero disse o seguinte, que Deus tem três palavras, pastor Osninho, Deus tem três palavras, a palavra escrita, a palavra encarnada e a palavra pregada. Interessante, não é? Deus tem três palavras, a palavra primeira que eu falei, escrita, que foi o cânon sagrado que nos foi deixado. A segunda palavra é a encarnada, que é a própria revelação de Jesus Cristo, seu filho. Porque a Bíblia diz em João, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo era Deus, estava com Deus, desde o princípio, criando todas as coisas que foram feitas por ele, e para ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é a palavra encarnada. E a terceira palavra que Deus tem é a palavra pregada. Amém? Pois bem, o que significa papel? O título da lição de hoje diz, o papel da pregação no culto. O que é papel? É uma folha assim de papel? Vocês me dizem? O papel é o quê? O lugar da pregação no culto. Como deve ser a pregação no culto? Aqui vocês percebam que a lição de hoje, ela está restringindo a pregação ao culto da igreja, o nosso culto cristão. É claro que a pregação, ela tem N possibilidades. A pregação ao ar livre, nas casas, como é feita, nas ruas. Mas aqui a lição de hoje está dizendo sobre o papel da pregação no culto. Qual que é a importância de uma pregação da palavra de Deus no culto? Que lugar ela deve ocupar? Em que instante ela deve ser ministrada? Qual é o horário que deve ser dado para que a pregação tenha um papel de relevância no culto? E eu confesso a vocês, eu disse para o pastor Oswaldo ontem, que estudando essa lição, lendo os comentários, que serão todos citados aqui do texto bíblico, e também do comentarista aqui da lição, eu fiquei preocupadíssimo, Oswaldo. E houve, para a minha pessoa principalmente, uma cobrança muito grande, muito forte. E eu sei, eu reconheci que eu, pessoalmente, tenho falhado nessa questão. Como um obreiro, como um pregador da palavra. Porque nós queremos, muitas vezes, ser pregadores da palavra, né? Que, de fato, é uma das missões, como diz aqui, mais sublimes, mais notórias, mais importantes, é a pregação da palavra, ser um pregador da palavra. Mas será que eu, como pregador, eu estou cumprindo, de fato, o papel de pregador da palavra realmente, como deve ser feito? E percebam que, na leitura da Bíblia, que é em classe, e em todo o corpo da lição a ser ministrada nessa manhã, nós teremos três elementos. O papel do pregador, a postura do pregador, a mensagem que ele prega, como deve ser a mensagem que ele prega, e a postura do auditório, da igreja, daqueles que estão recebendo a palavra de Deus. Então, esses três elementos, nós vamos fazer alguns comentários aqui nesta manhã. Está certo? Amém? Muito bem. Já de antemão, é interessante a definição da palavra pregação. O que é uma pregação? Essa palavra pregação, os comentaristas dizem o seguinte, e é interessante, irmãos, que nós aprendemos apenas na escola bíblica dominical ou num curso teológico, a importância de nós estudarmos algumas palavras na sua etimologia, ou seja, na raiz da palavra. Lá na sua origem, vocês sabem que o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega, e essa palavra pregação, na língua grega, ela vem do verbo pregar, que é querisso, ou querusso. Querusso. O que significa isto? Pregação. A palavra pregação significa querigma. Como eu posso definir, então, a expressão pregação da palavra de Deus? Quem quer anotar? Pelo significado aqui da palavra é o seguinte, quando eu falo pregação da palavra de Deus, significa o seguinte, é a proclamação pública, solene e enfática da palavra de Deus. pregação da palavra de Deus é a proclamação pública, solene e enfática da palavra de Deus. Então, a palavra pregar, no grego querusso, é proclamar. O que é proclamar? Falar audivelmente, solenemente, publicamente. Amém? Bem claro, não é, Mons. Roberto? Então, percebam que quando se fala em pregação da palavra de Deus, não é qualquer forma. O auditório, ele tem que entender o que o pregador está falando. O pregador, ele tem que falar audivelmente. A palavra, eu gosto muito da palavra comunicar. A palavra comunicar, do latim, significa comunicare, que significa tornar comum. Ou seja, o que eu estudei na lição de hoje, eu vou alcançar o meu objetivo se eu conseguir tornar comum para vocês da forma que eu aprendi. Vocês terão que sair daqui dessa manhã. É claro que, pelo menos, os pontos principais do que for passado aqui, vocês têm que saber. O que é pregação? É uma proclamação. E essa proclamação, como é, Júnior? de forma solene, é enfática, pública. O auditório, então, ele tem que entender o que o pregador está falando. E, muitas vezes, nós erramos nesse ponto. ou de falarmos baixo demais? Longe do microfone. Não é assim? Às vezes, o pregador está aqui no púlpito, eu tenho que corrigir essa falha, é uma falha minha. A gente fica alguns cacuetes, né, Oswaldo? de ficar me virando muito para trás para os obreiros e a igreja não está entendendo o que eu estou falando. Ou até tirar. Eu tenho o telefone muitas vezes. Então, se eu estou pregando no culto, irmãos, aqui estamos falando no culto, não é numa reunião de obreiros, não é as votas, às vezes, que tem algum assunto sigiloso, alguma coisa. Se eu estou pregando no culto, todos vocês devem ser capazes de entender audivelmente o que eu estou falando, o que o pregador está falando, o texto que ele está se referindo. Amém? Percebam de antemão que aqui existem muitas coisas interessantes para nós aprendermos nesta manhã. Porque o assunto é, além de ser, assim, palpitante, como dizia meu professor na faculdade, ele nos traz algumas considerações para mudar o comportamento, o nosso comportamento, principalmente como pregadores, e também de vocês também. Está certo? Nós temos que mudar alguma coisa, nós temos que melhorar o nosso culto. A proposta não é essa? Sermos melhores como igreja de Cristo? Todos nós temos que melhorar. Então, a proclamação da palavra, a pregação da palavra, que é a sublime missão da igreja, é trazer de forma solene e enfática, não é de qualquer maneira. Percebam que quando a gente estuda sobre a matéria pregação na teologia, se chama homilética, que é a arte de você preparar sermões, pregar sermões. E é uma matéria que eu gosto muito de ministrar, estudar sobre esse assunto. A gente aprende muita coisa interessante, se tem alguém que tem interesse de fazer o curso teológico, nós temos um curso teológico aqui em Tararé, até os nossos amigos internautas, todas as segundas-feiras, pelo menos de 3 a 4 horas aqui, estamos estudando a palavra, a teologia de forma sistemática, todas as segundas-feiras. Pois bem, vamos adiante. Então, irmãos, é interessante o pregador ter um cuidado e à medida que eu for me lembrando aqui, embora eu tenha arriscado toda a minha lição aqui, que eu for me lembrando algumas coisas, eu vou falando para vocês. O pregador, ele não pode chegar de qualquer maneira no púlpito. Eu fui pregar em Sorocaba algum tempo atrás e eu, só se acontece com o imprevisto na hora do culto, principalmente quando eu vou pregar em algum lugar, chegar na hora da pregação. Tem pregador que chega na hora da pregação só, né? parece que é a estrela do culto ali na Azota. Ele não veio cultuar, não veio pregar, ele não está interessado em... Nós podemos contar aqui, irmãos, no decorrer dos anos, né Azota, quando nós temos algumas festividades aqui e não é cancelada a escola bíblica dominical, pouquíssimos pregadores que vêm aqui, às vezes ficam até no alojamento da igreja, que participam da escola bíblica, né? Ele tem que ser um exemplo, tem que ser um exemplo. E aí eu cheguei lá no culto, eu cheguei e estava no começo mesmo assim, os irmãos estavam orando ainda, aí sabe o que o porteiro falou para mim? Primeira vez que fui nessa igreja, opa, já gostei de você, moça, porque chegou antes de começar o culto, então é uma boa, é uma advertência para a gente também, né? É um bom sinal, então, o pregador chegar antes de começar o culto, pelo menos no comecinho do culto. Para que ele se entere do culto, para que ele dobre o joelho e comece a entrar no mesmo espírito, né? Eu me lembro que o professor Netanel, a gente ia dirigir culto às vezes, com ele, e ele ia nos orientando, né? Ensinando. Aí a gente pedia para o professor, o que o senhor acha de eu chamar o fulano para cantar lá? Ele falava assim, espera um pouquinho, genérico, é o seguinte, você percebeu que ela chegou agora pouco no culto? Ela não está no clima do culto ainda. É interessante isso, a gente aprender isso. Espera um pouquinho, espera uns 10 minutos, aí você chama a pessoa lá para cantar. no culto primeiro. O começo do culto é diferente, né, irmãos João Marques? E nós temos uma falha grande, irmãos, eu vou falar, eu tenho uma falha grande. A gente achar que o culto começa às sete horas, né? Com o primeiro hino da banda. E a gente tem que se disciplinar, tem que corrigir, temos que aprender que o culto começa às seis e meia, seis e meia com oração, dezoito e trinta com oração. Então, é uma lição para nós isso também, né? Para aprendermos. Aí o pregador chega no culto, ele não pode ficar de qualquer maneira lá no púlpito, porque a igreja está olhando para ele. E agora, quando transmite, então é pior, né? Hoje a aula está sendo transmitida. Se a gente falar alguma coisa aqui que é meio incoerente, inconveniente, as pessoas vão ouvir lá. Você pode falar 99 coisas boas. Se falar uma coisa errada, e aqui no culto não é diferente, irmãos, eu sei que os irmãos estão olhando para o púlpito, assim como nós também estamos olhando para vocês. E às vezes o pregador chega, como aconteceu um tempo atrás, e o pregador chegar, cruzar as pernas deselegantemente no púlpito, ele seria o pregador da noite, e eu fiquei do outro lado aqui, só observando. Observando o que eu nunca vou fazer, nunca devo fazer. E ele começou a mexer no celular, mandar mensagem, receber mensagem, curtir, etc. E tal. Ele ficou uns 20 minutos daquela maneira, com a perna cruzada, assim, bem deselegantemente. Dava a impressão, o quê? Que ele era ali um artista no culto. Ele não estava interessado em cultuar a Deus. Ele veio aqui só para falar. Só para fazer uma boa apresentação do seu conhecimento bíblico e teológico, porque há muitos pregadores, irmãos, que eles não estão preocupados em, nós vamos ver daqui a pouquinho, pregar a palavra de Deus, mas eles estão preocupados em apresentar uma boa performance. Ainda mais se tem um bom púlpito atrás dele, um bom zobreiro atrás dele. Ele não quer pregar para a igreja, ele quer demonstrar que ele sabe. que ele tem habilidade na Bíblia, que ele tem conhecimento teológico, que ele é melhor, que ele imposta mais a voz, que ele consegue mudar a voz a hora que ele quer. Ele foge do natural. E a gente, quando está aprendendo a pregar, no começo do ministério, você fica fascinado com essas coisas. Meu Deus, eu queria pregar igual o Gilmar Santos. Só que a voz dele é daquele jeito, voz grave, Gisiel Gomes, e você, e aí aquele pregador ficou ali 20 e 25 minutos mexendo o celular, e aí o pastor, já na gestão do pastor Benedito, aí o pastor Benedito chamou ele para pregar, irmãos, pensa a dificuldade. Estava quente o dia, Alan, e ele começou a suar, e ele não conseguia engrenar na mensagem, entenderam? Por quê? Porque ele estava em um outro espírito, Oswaldo. Porque é só a graça de Deus, irmãos, para nós pregarmos a palavra de Deus. E alguém diz o seguinte, o dia que você não temer esse lugar de ministrar uma aula, de fazer uma pregação, que você estiver totalmente despreocupado, negligente, alguma coisa está errada com você. Porque vocês pensam que é fácil vir aqui, dar uma aula? Como dizia o pastor Otávio na Tainha, aqui são só dois olhos daqui para lá, e daí lá para cá são centenas de olhos. E daí ele não conseguia engrenar, e é um excelente pregador. Mas aí Deus deu graça por misericórdia e a igreja, depois de uma meia hora que ele estava falando, daí abriu um pouquinho, né? E aí Deus falou com a sua igreja. Então, irmãos, o papel do pregador é importantíssimo, porque ele não vai pregar sobre a palavra, como diz o pastor Otávio, ele vai pregar a palavra, vamos ver daqui a pouquinho, a diferença. Ele não vai fazer uma apresentação diante do auditório, como um trabalho que a gente faz na faculdade, né, Oswaldo? De apresentar um tema diante do auditório, ele vai falar ao auditório. Não é a palavra dele que ele vai falar, mas é a palavra de Deus. Não é o conceito dele, o preconceito dele, ou o que ele acha que ele vai falar. O pregador, eu como pregador, eu não posso falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu tenho para mim, né? Às vezes, eu li esse texto aqui, irmãos, eu tenho para mim que nesse texto aqui eu acho que, de fato, quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos aqui, não é nada disso. Tem que haver um preparo, tem que haver um estudo exaustivo, meticuloso. Amém? Estou sendo claro, né, irmãos? Então, quando eu fui preparar essa lição aqui, eu fiquei preocupado demais, comigo mesmo. E como disse o pastor Carlinhos semana passada, nós temos que corrigir os nossos erros. É o nosso culto, porque se você for confrontar aí e ver os cultos que está tendo por aí, irmãos, é absurdo. Não é culto, nem culto é. É misticismo, é candomblé misturado, stand-up. Eu tenho tanta história engraçada, irmãos, sobre ministério, sobre igreja, que se eu viesse aqui nessa manhã contar para vocês, eu estou querendo escrever um livro só sobre isso. para descontrair um pouco, né? Mas eu poderia chegar nessa manhã e ficar contando a história para vocês. No dia a dia que a gente já viu o Neosoldo. Só que vocês iam rir bastante, gente. Vocês iam achar engraçado. Que legal, que joia essa história. Só que a proposta não é esta. E vocês percebem que nós somos mais abertos às vezes para ouvir coisa engraçada, né? Aquilo que nos massageia o ego, né? Aquilo que nos eleve, né? Nós temos um egocentrismo assim de ouvir só coisa boa. Eu quero ouvir coisa boa. Mas não é esse o papel do pregador e da pregação e da mensagem? Então, como disse Oswaldo, existem os stand-ups hoje em dia, né? Que você vê na internet. Isso só dá risada nas histórias. Eles deturpam a palavra. Eles não pregam a palavra. eles usam alguns textos isolados de forma subjetiva para atender às expectativas dele, daquilo que eles querem. E daí, aqui o comentarista da lição diz o seguinte, fala sobre isso, sobre os entretenimentos que existem. Eu vou falar assim misturado, tá? Sobre o pregador, sobre a mensagem depois e sobre vocês também, que é auditório. Então, prestem atenção. Existem aqueles que são os pastores dos 50%. Já viram isso? Ele vai numa igreja, ele combina com o pastor da igreja e ele tem uma habilidade oratória, é inegável que ele tem essa habilidade para falar, para contar testemunhos. E pode até ser, irmãos, que tem os dons de Deus. Não estou duvidando, mas ele usa no mau intuito. E o comentarista da lição, ele fala que lá no finalzinho da lição, assim, aqueles que estão interessados simplesmente no bolso dos ouvintes, o seu interesse, o seu propósito, o seu objetivo é a tua oferta, a tua contribuição. Está aqui na lição. Aí o pregador dos 50% ele fala o seguinte, pastor, me convoca, me marca lá um dia ou dois que eu vou lá e aí eu vou convencer as pessoas. Aí as pessoas lotam para ver coisa de dons, é que as pessoas gostam, muitas vezes. Profecias, isoladas, sendo que a maior profecia já foi falada que esse trimestre é a palavra de Deus, a pregação da palavra. E aí o que eles fazem? Eles conseguem te convencer a dar mil reais de oferta, cinco mil de oferta, dez mil de oferta. Às vezes a pessoa recebeu lá o aposentado, recebeu lá um atrasado que tinha no INSS, de vinte mil, por exemplo, e ela pensa, poxa vida, eu vou dar cinco mil aí, porque o pastor está falando que, o pregador está falando que Deus vai triplicar isso aqui na minha vida e eu tenho lá meus familiares, todos temos uma necessidade de salvação, de bênçãos. E aí o que acontece, ele convence você, usa os textos bíblicos para te convencer. E aí vamos supor lá em um dia ou dois ele consegue arrecadar cinquenta mil reais, ele deixa os cinquenta por cento para a igreja e pega cinquenta por cento para ele. Agora nós como trabalhadores aqui, quanto tempo nós temos que trabalhar para ganhar vinte e cinco mil reais? Então irmãos, o que eu estou falando aqui não é mentira, é a pura realidade de nossos dias. Então vocês como estão aprendendo essa manhã, não ouçam, não aceitem qualquer coisa. Procurem conhecer mais a Bíblia, a Palavra de Deus, como ela é e distinguam a pregação bíblica de fato da fábula, como diz Paulo aqui a Timóteo. Amém? Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Daqui a pouco eu falo mais do pregador. porque é um assunto seríssimo, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4, versículos 1 ao 5. Muito bem. Irmãos, Paulo quando escreve a Timóteo acessou a segunda carta, ele estava preso em Roma, na sua segunda prisão em Roma. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que ele escreveu. No Novo Testamento nós temos quantos quantos livros? No Novo Testamento? 20 e? 27. 27 livros no Novo Testamento. Desses 27 livros de autoria de Paulo, mais precisamente são considerados quantos? 13 livros. Então percebam que ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. E essa segunda carta de Paulo a Timóteo é a sua última carta antes de ele ser morto. Ele estava na segunda prisão de Roma, foi mais ou menos nos anos 66 a 67 que ele escreveu essa carta. Timóteo era o seu discípulo que ele considerava como filho, um jovem que havia se despontado na evangelização, na missão, na obra e ele havia deixado como pastor de uma das igrejas lá na Ásia, que era a igreja da cidade de? O professor não vai responder. Onde Timóteo foi pastor? Cidade de Éfeso, isso mesmo. Cidade de Éfeso. Paulo evangeliza a cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele chega em Éfeso na terceira viagem missionária e ele ele prega lá três meses na sinagoga, diz a Bíblia, em Atos 19 e aí ele fica dois anos, mais ou menos, dois anos e pouco na escola de Tirano. A escola de Tirano, eu ouvi alguma informação, pastor Rosi, que era uma escola ao ar livre, é isso mesmo? Uma escola ao ar livre? Mas eu não consegui pesquisar mais alguma coisa sobre essa escola, eu tenho que pesquisar mais. Aí Paulo pregava lá em Éfeso, irmãos. Nos dias de Paulo, olha para vocês entenderem a importância aqui. Nos dias de Paulo, quando ele chega lá em Éfeso, a cidade de Éfeso, ela tinha mais ou menos 300 mil habitantes, Zó, 300 mil habitantes, então era uma cidade grande, era uma cidade importante, era um centro intelectual, comercial, muito importante da época e lá havia uma das sete maravilhas do mundo, que era o templo de Diana dos Efésios. Agora vocês imaginem que Paulo chega lá para pregar a palavra, ele fica três meses na sinagoga e depois ele fica dois anos na escola de Tirano, pregando a mensagem de Deus e eu acho interessante que na cidade de Éfeso, justamente na cidade de Éfeso, foi que houve uma maior proeminência do ministério de Paulo, porque Deus começou a fazer tantos milagres lá, Jesus começou a fazer tantos milagres lá, pastor Jacques, que a cidade balançou, uma cidade idólatra, esse templo de Diana era uma das sete maravilhas do mundo, ele tinha 127 colunas e 20 metros de altura de mármore branco e lá no centro do templo havia a imagem de Diana e as pessoas lá iam fazer as suas oferendas da Diana, era uma cidade extremamente idólatra, o comércio da cidade era movido pela idolatria, havia um dos cabeças lá fabricantes de estatuetas chamado Demétrio e quando Paulo começa a pregar lá, irmãos, a Bíblia diz que, depois você lê em capítulo 19 de Atos na sua casa, que Deus fez pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, extraordinários, havia, chegava o momento que as pessoas chegavam para Paulo e pegavam os lenços de Paulo, as vestes de Paulo e levavam sobre os enfermos, eles eram curados, Deus teve ali um papel, Deus teve uma missão assim, específica para Éfeso, que esses milagres foram extraordinários, os enfermos eram curados, os espíritos malignos saíam das pessoas, e que eu acho interessante, já adiantando para vocês, que no versículo 20 do capítulo 19 de Atos, a Bíblia diz assim, que assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, sabem qual foi o motivo dos milagres na cidade de Éfeso? é o crescimento da palavra de Deus e a palavra de Deus, a pregação genuína da palavra de Deus prevalecendo, então vocês podem ter certeza de uma coisa, que quando nós pregamos a palavra, quando o pregador prega a palavra genuína de Deus, os milagres acontecem, milagres acontecem, enfermos são curados, pessoas são libertas, e o que aconteceu em Éfeso? Chegou um ponto lá que o comércio foi quase falindo, porque muita gente se convertendo, muita gente se convertendo, muita gente se convertendo, e aqueles, as pessoas que praticavam artes mágicas, gente, elas vinham confessando, revelando seus feitos, aceitando Jesus, e elas pegavam seus livros de magia, e elas levavam nas praças públicas, que começaram a queimar os livros, Alex, olha o movimento que houve lá, muita gente se convertendo, chegou a ponto lá que as pessoas acharam lá, os comerciantes, vai, vai, fala, e o comércio é nosso, temos que dar um jeito nesse Paulo aí, porque muita gente se convertendo, aí houve um tumulto, um tumulto lá, esse Ourives, chamado Demetrio, se levantou contra Paulo, e você vê isso no capítulo 19, só sei que Paulo teve que sair lá de Éfeso, mas depois, depois, Paulo, dá posse lá justamente para Timóteo ser o pastor dessa cidade, dessa igreja, então percebe que era uma igreja grande, era uma igreja importante, Éfeso, era a capital da Ásia, ali naquela região, e Timóteo fica pastoreando essa igreja, e quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele traz alguns conselhos para Timóteo, que é a leitura bíblica em classe de hoje, e o primeiro versículo diz assim lá, conjuro-te, conjuro-te pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, pode deixar aí, tá Paulo? O que é conjurar? Alguém tem uma resposta? O que é conjurar? O que que Paulo quis dizer para Timóteo quando ele falou assim, eu conjuro-te, diante de Deus e diante dos homens, Timóteo, aqui vocês percebam a importância dessa carta, agora, esse conjuro-te que Paulo fala para Timóteo é o seguinte, ele fala assim, Timóteo, vem cá, eu quero fazer um juramento com você e você vai jurar comigo, e esse juramento, esse compromisso, é essa aliança que nós vamos fazer, nós vamos fazer diante de Deus e diante de Cristo, porque Jesus vai julgar as pessoas, na sua vinda ele vai nos julgar, ele vai julgar os mortos, vai julgar os vivos, e agora, solenemente, eu faço um juramento para você, olha a importância disso, irmãos, porque ele fez esse conjuramento, esse compromisso, esse conselho assim, e a de Timóteo colocando Deus e Cristo como testemunha, ele falou o seguinte, olha, o que eu vou falar para você daqui a pouco, Timóteo, assuma comigo esse compromisso, presta atenção, esse compromisso que nós vamos assumir, Timóteo, é diante de Deus e diante de Cristo, que é um justo juiz, que vai julgar as pessoas, mas que compromisso que é este? versículo 2, que pregues a palavra, é importante a pregação da palavra ou não, irmãos? Timóteo, Paulo conclama Timóteo em um juramento solene, diante de Deus e de Cristo, porque um dia Deus vai pedir contas de nós, Jesus vai nos julgar a todos, inclusive os pregadores, e ele fala, Timóteo, pregue a palavra, Paulo estava dizendo para Timóteo, você pregue a palavra de Deus, genuína de Deus, você não vai pregar sobre a palavra, você não vai pregar o que você acha, o que você domina, a sua habilidade homilética, você não vai ficar contando piada para o povo, Timóteo, você não vai explorar o povo financeiramente, Timóteo, você não vai interpretar, fazer uma performance de bom orador diante do povo, você vai pregar a palavra, você vai proclamar solenemente, publicamente, enfaticamente, a palavra de Deus, é sério ou não é isso, irmãos? Agora, quando eu começo a falar sobre isso com vocês, e o título da lição de hoje é o papel desta pregação como deve ser feita no culto, que importância nós estamos dando a esse papel imprescindível que é a pregação da palavra de Deus no culto? num culto de duas horas em que nós deixamos vinte minutos para a pregação da palavra de Deus, será que eu estou entendendo que a palavra é importante, Paulo? Infelizmente, irmãos, essa lição vem para nos confrontar, vem, mas para que nós aprendamos também, eu como um pastor, como um dirigente de culto, eu não posso deixar vinte minutos para a pregação da palavra de Deus, se ela é importante, se ela é o mais importante, o pastor Cílius de Borde diz o seguinte, que dois terços do ministério de Cristo, eu acho que até mais, foi pregando e ensinando a palavra, quantas vezes aparece na Bíblia nos evangelhos, pastorzinho, Jesus cantando? Aparece alguma vez? Jesus cantando no Novo Testamento? Não responda ainda, o que vocês acham? Ao conhecimento do Bíblico, irmãos, porque vocês cobram dos pregadores, mas vocês têm que ler a Bíblia também, estudar a Bíblia também, tendo cantado um hino lá no jardim, tendo cantado um hino, mas a Bíblia é maravilhosa, será que eu falo duas horas para pregar a palavra? Eu já falei agora, porque eu posso ficar com uma hora falando para vocês, só casos engraçados para vocês, posso falar, e contar o testemunho também, testemunho é importante, é importante, mas o testemunho não é mais importante na pregação, se você foi chamado para dar um testemunho, você conta o testemunho, não vai pregar, e se você vai pregar a mensagem oficial, você não pode contar o testemunho, pode contar o testemunho sim, para ilustrar, nós aprendemos em humilhete que é isso, mas você não vai ficar só contando o testemunho, estão entendendo? Agora, se a pregação da palavra que Paulo está ensinando Timóteo aqui é importante, eu na minha ótica eu mudei um conceito, eu acredito que num culto, que é o papel no culto Alex, você tem que deixar uma hora para a palavra, para a pregação da palavra, porque geralmente quem vai pregar a palavra de Deus, ele vai fazer o convite, que o professor fala, faz o convite também, e o convite, para que você faça uma aplicação, mais direcionada da palavra, não vai menos que 10 minutos, Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, o comentarista da lição, ele fala que Paulo chega em Filipos, na Europa, a primeira vez, junto aos rios, lá estava Lídia, e ele, Paulo prega a palavra, e ela recebe a palavra, porque a fé, igual você falou, não é, a pessoa fala qualquer coisa aqui, é por isso que Paulo fala, pregue a palavra, nós vamos ver isso nessa manhã, o que significa pregar a palavra de Deus, entendeu, pregar a palavra de Deus, porque também Alex, você tem, nós temos que aprender a distinguir o seguinte, não é, eu falar 10 minutos, contando só coisa boa, e exaltando o ego de vocês, do auditório, e você sair alegre daqui, poxa vida, que legal, emoção, simplesmente, nós não podemos confundir, a pregação da palavra, ela vai mexer no teu sentimento, mas não é só emoções positivas, a pregação que não te confronta, que não traz você para, a Bíblia fala, ela é o cânon sagrado, ou seja, a vara de medir, ela vai medir você, olha, eu tenho que melhorar nisso, eu estudando essa lição, eu pensei assim, eu tenho que melhorar a minha pregação, essa pessoa nunca estudou homilética, ou se estudou, esqueceu, um pregador que fala assim, irmãos, ele prega, depois de 40 minutos, o Alex está falando aqui o seguinte, para quem está nos assistindo lá, na internet, quem não ouviu o que ele falou, a pessoa começa a pregar uma palavra, e depois de 40 minutos, ele fala assim, irmãos, eu estava só na introdução, agora nós vamos para a palavra, dois aspectos, que eu entendo sobre isso, Alex, ou é, ele se acha, ele falou o seguinte, ele ficou 40 minutos falando, demonstrando conhecimento bíblico, teológico, de fato, um bom orador, só que ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele não aprendeu a primeira lição de um pregador, pregação, eu vou citar daqui a pouquinho para vocês aqui, por que uma pessoa, às vezes, fala uma hora ou duas horas, e não prega a palavra, porque ele fala o que ele acha, a cabeça dele, o pensamento dele, o testemunho dele, a piada dele, ele tem falado uma história em algum lugar, e não tem dado certo, ele vai falar a mesma história em todo lugar, só que não está pregando a palavra, mas Paulo fala para Timóteo, prega a palavra, então Alex, vamos aprender então, qual que é a natureza dessa palavra, ela tem que ser bíblica e cristocêntrica, eu já ouvi pregadores, pregando duas horas, três horas, mas e pregando Bíblia, a palavra tem que ser bíblica, quando Paulo fala para Timóteo, prega a palavra, ela tem que ser bíblica, e tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da pregação dele, mas eu comecei a olhar em Atos dos Apóstolos, como diz o pastor Rosinho, quando Pedro prega Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, e é interessante isso pastor Rosinho, também eu peguei para mim isso aqui, e os pregadores aí atentem a isso, às vezes a gente pega um texto lá no Antigo Testamento, e é um texto bonito, interessante, de grandes vitórias de Deus para Israel, etc e tal, e nós pregamos aquele texto, e terminamos lá no texto, no Antigo Testamento, e não colocamos Cristo na pregação, é uma falha grave, eu vou me corrigir a partir de agora, porque você vê Pedro pregando, quando falaram que eles estavam bêbados, nove horas da manhã, ele começa a falar do Antigo Testamento, não fala? De Joel, do profeta Joel, da promessa para Israel, da descida do Espírito Santo, e ele vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, Bíblia, e ele termina em? Cristo, a mensagem tem que ter Bíblia, e tem que ter Cristo, tem que ter Bíblia, tem que ter Cristo, mas ter Cristo não é ter Bíblia, o que significa isso? O conteúdo tem que ser bíblico, e Cristo tem que ser o principal personagem, da tua pregação, entenderam? Aí você vai para Atos capítulo 3, o milagre na porta do templo, Pedro prega de novo, eles ficam abismados com o milagre, Pedro prega o quê? Cristo, é levado diante do sinédrio, aí, os maiorais caem na bestanha, de falar para eles assim, para Pedro e João, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Caiu na besteira, Pedro prega Cristo de novo, na primeira mensagem, quase 3 mil, na segunda mensagem, quase 5 mil chegam, e a igreja começa a crescer, no Atos capítulo 5, há um incidente de Ananias e Safira, mas lá no final, põe para mim em Paulo, por favor, Atos 5,42, por que as pessoas não aguentam ouvir uma hora, duas horas de mensagem, né Alex, às vezes, né, porque não prega a Bíblia, não prega Cristo, 5,42 de Atos, e todos os dias, vamos ler todos juntos, um, dois, três, já, e todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar o quê? A Jesus Cristo, irmão Zé Roberto, existe coisa mais maravilhosa do que a Bíblia? É Jesus, tem que ser anunciado, não é o que eu acho, eu posso contar um testemunho de algo que Deus me usou, para curar alguém, para abençoar alguém, eu posso, com o espírito de humildade, né, e para ilustrar uma pregação que eu estou fazendo, eu posso, claro, mas eu não posso só contar vantagem para vocês, irmãos, eu estive pregando em tal lugar, e Deus me deu uma revelação tremenda, eu quero impressionar vocês, nós temos que aprender essas coisas, e essas coisas nós aprendemos na escola dominical, não ouça qualquer coisa, não faça qualquer coisa que o pregador mande você fazer, eu nunca me esqueço, e é oportuno lembrar, que um dia o pastor Zé teve que ir em Sem Géssica, pregar a palavra lá, ensinar a palavra para o povo, porque uma semana anterior, teve um pregador lá, que levou um monte de bexiga, para as pessoas encherem as bexigas, e eles enchiam as bexigas, e o pregador falava assim, já venha a presença aqui hoje, bem-vindos aqui, aqui entraremos, não é mentira, é verdade, e quem foi lá ensinar depois, corrigir, está aqui, é o pastor Zé, pergunto para ele detalhe depois, e o pregador teve uma semana anterior em Sem Géssica, na nossa igreja, e falava, à medida que vocês forem assoprando a bexiga, vocês estarão colocando para dentro da bexiga, todos os seus erros, todos os seus pecados, todas as suas falhas, todos os seus traumas, que coisa hoje, e a ênfase na palavra, para enganar a trouxa, heresia irmãos, e depois no final, que a bexiga esteja bem estufada de pecado, de erro, de mágoa, do teu pai, do teu vô, da tua vô, até aquele negócio de, como que fala assim, é uma maldição hereditária, regressão, não é que fala isso, é, e aí o que acontece, depois que ele falou, todo mundo, imagina os irmãos, a igreja parecia um circo, é bexiga vermelha, bexiga verde, bexiga azul, bexiga branca, e eu não sei, eu não sei, eu não soube detalhes, você deve contar melhor depois para nós, se até no público, não tinha gente com bexiga enchendo bexiga, e aí o que acontece, irmão José Roberto, chegou o momento agora, enquanto eu, eu vou dar um sinal para vocês, e nós vamos estourar, essas bexigas aqui, e chegou o momento, que eles estouraram a bexiga, e foi aquele barulhão na igreja, e gente chorando, certamente né, os problemas seriam todos resolvidos, irmãos, heresia, pessoas que usam do sentimento, do teu problema, de uma enfermidade sua, para te extorquir, para te enganar, falando que você vai ser curado, e você vê pessoas, eu gostei da palavra que, eu acho que o pastor Marcos Arese, um dia ministrou aqui, irmãos, Jesus cura, pessoas curam, e enfermidades, incuráveis, ele cura, eu estou aqui como um milagre, com um ano de idade, eu fui desenganado, eu estou aqui, porque Jesus me curou, e no dia da minha cura, Jesus batizou minha mãe, com o Espírito Santo, para demonstrar que ele estava curando, mas existem enfermidades, problemas, que nós vamos levar, até a morte, eu queria muito ser curado do ciático, não é Jesus, você também tem ciático, tem dia que é difícil, irmãos, você tem que trabalhar de pé, às vezes, a minha visão, parece que está mais fraca agora, a miopia, se eu tirar o óculos, eu enxergo quem está lá atrás, como eu queria ser curado, mas só que tem uma coisa, irmãos, nós temos que ficar firmes, em Cristo, pela palavra de Deus, pela salvação que Ele já nos deu, que é o maior milagre, que pode acontecer, imagina, existe um maior milagre, do que esse, de você ter certeza, da vida eterna, que você vai viver, para sempre com Cristo, um dia no céu, não são 10 mil anos, um milhão de anos, 10 milhões de anos, mas para sempre, 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 servindo como rei, como sacerdote, diante de Cristo, e dos anjos de Deus, para sempre, em perfeita saúde, um corpo glorificado, existe bênção maior do que essa, não existe, e aí aqui, pregadores, temporãos, sofistas, nos dias de Paulo, já tinha esses, sabia? Os sofistas, que a Bíblia fala, nos dias de Paulo, eles chegavam, convenciam o auditório, enchiam os bolsos, e iam embora, e, agora, Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra, a natureza da palavra, é bíblica, e cristocêntrica, aí você vê em Atos 5, Atos 7, Estevão pregando Cristo, começa no Antigo Testamento, mas termina em Cristo, Atos capítulo 8, Felipe chega em Samaria, e pregava Cristo, Jesus quando fala para os seus discípulos, depois que ressuscita, e de por todo mundo, pregai o evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, esses sinais, seguirão aos que? Crerem, aí ele fala, em meu nome, ou seja, você está pregando o meu nome, está pregando o evangelho, o meu evangelho, aí vai acontecer sinais, as pessoas, hoje em dia, elas querem só os sinais, primeiro, os milagres primeiro, mas não querem a pregação, não querem nem pregar, fazer a pregação aos pregadores, e nem o povo quer ouvir a pregação primeiro, a Bíblia diz aqui em Mateus 4, 23, que Jesus ensinava, ele pregava primeiro, depois aconteciam os sinais, os discípulos, quando Jesus lhes manda pregar por todo mundo, pastor Jackson, Jesus fala e sobe, acendido aos céus, ele sobe ao céu, os discípulos começam a pregar em todas as partes, em Marcos 16, e eles começaram a pregar o evangelho, a palavra, pregar Cristo, o nome de Cristo, e aí o que acontecia, os milagres iam acompanhando a palavra, a pregação da palavra de Deus, os milagres são depois, da pregação da palavra de Deus, aí Paulo fala para Timóteo, Timóteo, em nome de Jesus, em nome de Deus, faça esse juramento comigo, pregue a palavra de Deus, pregue Cristo, a verdadeira palavra de Deus irmãos, a verdadeira pregação da palavra de Deus, era aquela que vai te confrontar, nós vamos ver daqui a pouco o que é isso, então percebam, Paulo fala, pregue a palavra, a palavra de Cristo, a palavra verdadeira, a palavra eficaz, proclame solenemente, se prepare, Timóteo, se prepare, você leia, leia bastante, alguns dizem o seguinte, que quando você vai preparar um texto para pregação, leia 10 vezes o texto, antes de começar a estudar, 15, 20, outros só leiam, leia pelo menos 50 vezes o texto, aí você começa a estudar palavra por palavra, o contexto bíblico, aí você vai pregar aquilo que está na palavra Alex, entendeu? Se a pessoa pregar a palavra de Deus verdadeiramente, não é a ênfase da oratória que vai te convencer, porque se é Bíblia, se é Cristo, o Espírito Santo vai te convencer, e você vai ficar atento, e você vai aprender, você vai ser edificado, você vai ouvir coisas assim, que você não vai gostar muito, poxa vida, isso está batendo forte em mim, como diz alguém, alguns vão falar um aleluia do ídolo lá, mas é porque, é para o teu bem, é para a tua melhora espiritual, para você servir melhor a Deus, aqui o comentarista, ele fala o seguinte, aqui irmãos, que um dos aspectos da pregação, é revelar Deus, e edificar, e educar a igreja, o que é uma educação? É um ensino, para o teu melhor, se você está fazendo isso, a partir de hoje não faça mais, porque a Bíblia fala que não é para fazer, ah não, mas eu vou lá no, como fala, as pessoas falam, não, eu vou lá no show da Ana Castelo, porque ela canta até indo no show, aí eu vou lá no show do Zezé de Camargo e Luciano, porque ele se converteu, mas ele canta a música lá, mas, ele está convertido agora, agora Paulo fala aos corinthians, que comunhão tem a luz com as trevas, é possível alguém participar da mesa de Deus, e da mesa dos demônios? O que que tem lá, o que que vai ter lá? Glorificação a Deus, unção do Espírito Santo, ou cervejada? ninguém de ninguém, é o lugar do crente lá irmãos, as pessoas vão se distanciando da pregação da palavra, o que acontece, a pessoa acha que não é muito errado, certo? Ela vem aqui no culto, no ensino, e ela ouve que é errado, ela fala, não gosta, torce o nariz, não é bem assim também, só que é o seguinte, ela vai, o Espírito Santo vai convencê-la, não, aqui é a mesa de Deus, ela vai, não, eu não gostei muito, mas é a verdade, de fato, não acontece ali que você está meio relaxado, assim, algumas coisas, alguém manda um versículo para você lá, parece que vem como flecha, né? É o nosso melhor, irmãos, porque o nosso sucesso maior, não é aqui na terra, é com Deus, é a vida eterna com Deus, e nós temos que nos cuidar, já passou de 20 minutos, só na primeira frase aqui, aí Paulo fala para Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, o que é instar? Vocês sabem? Eu já tinha uma interpretação errada, dessa palavra, instar, valeu no chocolate, quem sabe o que é instar? Sem pesquisar no Google aí, não vou dar o chocolate para você, e não vou dar o chocolate para você, eu também achava que era insistir, porque se você for na língua portuguesa, se você for na língua portuguesa, você tem a instar, é você insistir com alguém, mas aqui a palavra no grego, que Paulo fala para Timóteo, é a palavra episteme, ah, eu não gosto sem graça, pastor Gênero, de ficar falando de grego, de hebraico, mas aqui no estudo tem que falar, para que você entenda a verdadeira palavra, o verdadeiro significado da palavra, é claro, como disse o Alex, eu não vou ficar só falando isso, né Alex, aqui a primeira palavra, conjunto do grego, é tal coisa, tal coisa, pois no grego, irmãos, é tal coisa, tal coisa, diante de Deus aqui no hebraico, numa variante da aramaica, ela é tal coisa, é claro que todo mundo vai dormir, quando Paulo fala para Timóteo, mãe, insti, eu prometo ter um chocolate, para quem vai falar, para dar definição, eu também achava que era insistir, porque na língua portuguesa, de fato, é insistir, um dos aspectos da língua portuguesa, mas aqui no grego, a palavra episteme é o seguinte, olha pregador, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você esteja preparado para pregar, instar, aí é, se prepare, esteja perto da palavra, em tempo e fora de tempo, Paulo está dizendo o seguinte, não existe uma ocasião oportuna, oportuna ou inoportuna, para a pregação efetiva e genuína, da palavra de Deus, qualquer hora, as pessoas querem te ouvir, pregue, não querem te ouvir, pregue também, pregue na praça, pregue na igreja, pregue no morgue, pregue no cemitério, pregue no elevador, pregue na academia, às vezes eu usar oportunidade, para a gente estar assim, no pedal, a gente vai fazer pedal, irmãos, é uma verdadeira evangelização, teve um dia, que nós fomos fazer uma pedalada, até o pedágio, e foram duas pessoas, foi interessante aquele dia, porque a Eliana estava atrás, com uma colega nossa lá, da Libíblia atrás, lá pedalando e falando de Jesus, e eu na frente, com outro colega lá, que estava meio desviado, falando de Jesus, tinha que aproveitar a oportunidade, irmãos, e de repente, quando nós chegamos lá no destino, o rapaz estava chorando, é isso mesmo, precisava ouvir isso, está caminhando, às vezes eu estou caminhando, irmãos, assim, eu estou ouvindo pregação, mensagem, estudo bíblico, porque eu sei que um dia, eu vou precisar, esse sinal está errado, eles estão boicotando, o meu ensino aqui, em estar, irmãozinho, está preparado, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, esteja preparado, não dê qualquer coisa para o povo, põe para mim lá, rapidinho, Paulo, por favor, é um texto que eu achei muito bonito, que tem lá no meu estudo da homilética, Jeremias 23 e 28, se nós ficamos no primeiro versículo, hoje já está bom, não é irmão, segundo versículo, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, se for de Deus mesmo, se for de Deus, aquele, olha aqui a parte que eu quero aqui agora, e aquele que, em que está a minha palavra, alguém diz assim, há uma tradução que fala, que tem a minha palavra, que fala o quê? O que está escrito lá, gente? E de que forma? Com verdade, tem pessoas que usam textos bíblicos, para massagir a égua do povo, Filipenses 4 e 13, por exemplo, irmãos, você pode em todas as coisas, porque Jesus te fortalece, Jesus vai te dar força, você vai conseguir, você vai alcançar o teu objetivo, você vai alcançar a tua casa própria, o teu carro, você que está andando de bicicleta, no sol e chuva aí, guarda essa palavra, Filipenses 4 e 13, é claro que estou fazendo uma encenação aqui, não vai levar certo, eu estou falando da Bíblia, estou, mas eu estou pregando a verdade, aí há pessoas que acham que não é importante, vir na escola dominical, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, quando que Paulo escreve os Filipenses? Paulo escreve aos Filipenses, quando ele estava preso, irmãos, na sua primeira prisão em Roma, no ano 61 a 63, ele estava lá, ele falou, eu estou preso aqui, eu estou algemado, a guarda pretoriana está comigo aqui, revezando dia e noite, só que tem uma coisa, eu estou entendendo que essa prisão, é para que a palavra de Deus seja pregada, eu já preguei aqui para todos os soldados, e alguns dizem que eram 16 mil soldados, que faziam parte da guarda real do imperador, e Paulo tinha evangelizado todos eles, e no contexto Paulo fala o seguinte, eu sei estar preso, mas sei estar solto também, eu sei passar necessidade, mas sei ter fartura também, eu sei passar calor, mas de frio também, eu sei estar no bom, e sei estar no ruim também, tem dia que eu como picanha, bisteca, com mignon, mas tem dia que eu como só, um feijãozinho com farinha, aí ele fala, mas eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, esta é a pregação de Filipenses 4,13, o contexto irmão, o que de fato é, e Jeremias fala o seguinte, você tem a minha palavra, está com a minha palavra, fale com verdade, aí ele fala o seguinte, ponto lá, eu acho interessantíssimo isso aí gente, que tem a palha com o trigo, ou você, ou o pregador ele dá trigo para o povo, pão para o povo, ou ele dá palha para o povo, irmãos, agora aqui aumenta a responsabilidade dos pregadores, ele está preparado, não é na última hora, ninguém merece ouvir um sermão ruim, alguém disse o seguinte, se você, e outra coisa, todos vocês aqui, o pessoal mais intelectual aqui da igreja, como o mais simples, ele vai saber, quando o pregador está preparado, com a palavra de Deus, e quando não está, não é assim, tem pregador que só muda o texto, mas a mensagem é a mesma, os testemunhos são os mesmos, ele não precisa ter outra mensagem, ele só prega aquilo ali gente, ou aquilo que ele domina mais, está errado, ele tem que se preparar, por isso que Paulo fala aqui, para Timóteo, aqui no contexto de toda a carta, além da primeira carta de Timóteo também, você leia a Timóteo, persiste em ler, estude, se prepare, inste, instar, esteja preparado, muito boa colocação Oswaldo, a partir do momento que você põe uma gravatinha, você é um diácono, eu falei para o Géus esses dias, já esteja preparado para trazer uma palavra, é um cooperador, tem que estar sempre preparado, não é pastor, nós aprendemos assim, procura ler mais, se preparar mais, ler a Bíblia, orar, claro, importante, dever de todos, se puder, hoje em dia com tanto recurso, não é Elan? se puder fazer um curso de português, para falar, eu pego no pé dos meus alunos de homilética, e a Adriana está aqui, teve aula de homilética, nessa turma Olan também está aqui, nessa última turma que eu dei aula, eu saldo os irmãos, vai levar bronca, saldo bancário irmãos, ou é positivo ou negativo, o meu está negativo, agora, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, não me fale, eu gostaria de saudar também, então você quer ou não quer? irmãos, aqui a Bíblia vai dizer, é cacoente nosso às vezes, não fale assim, a Bíblia diz irmãos, a Bíblia vai dizer, então os queridos não diz ainda, não é verdade? eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, a Bíblia diz aqui irmãos, a gente tem, eu vou contar uma falha minha, que eu tinha para vocês, eu ia pregar, e queria uma resposta imediata da igreja, que os irmãos glorificasse, porque é uma benção, quando se prega, e você se sente até o ego, antes a gente pensava assim, quando éramos meninos, falávamos como meninos, pensávamos como meninos, e aí você queria que a igreja, se na presença de Deus, e eu falava assim, irmãos, Deus vai fazer um rebuliço aqui hoje, até o dia que eu fui lá no dicionário, o que é rebuliço? nunca mais vou falar isso, porque rebuliço é desordem, é bagunça, é coisa fora do lugar, e nunca mais eu falei aquilo rebuliço, e aí Oswaldo está falando o seguinte aqui, irmãos, nós ouvimos uma mensagem, uma hora de mensagem, pura Bíblia, a igreja estava quieta, não estava? Aquilo é pregar a palavra, o Marcos pegou domingo passado aqui irmãos, quase uma hora, a palavra, mensagem poderosa, então não me digam que o povo não aguenta ouvir uma hora de mensagem, irmãos, agora aqui, nós não falamos na semana passada, nós não, o Carlinho falou né, eu não falei nada, sobre a ordem do culto, eu não acredito irmãos, que você vai passar 20 para as 9, para um pregador pregar, e ele vai pregar uma palavra, é claro Alex, 10 minutos, tem gente que tem habilidade para falar assim, e fala umas coisinhas legais lá, e pá pá, aí o povo fica alegrinho ali, ótimo, mas aquilo lá não trouxe, uma edificação substanciosa, para alguém que só ouve uma vez na semana uma mensagem, irmãos, aqui é para nós aprendermos, existem vários pastores aqui presbíteros, procura, administrar o culto de uma forma, que você deixe ali uma hora para o pregador, pregar e fazer um apelo, vamos supor que ele não consiga falar uma hora, ele fala 40 minutos, ele vai, a partir do momento que você falar para ele, uma hora, der uma hora para ele, ele vai falar, poxa vida, eu não vou ter elemento, conteúdo para todo esse tempo, ele vai se policiar depois, ele vai buscar mais, não vai? O pastor Nathanael, quando nos consagrou o seguinte, falou o seguinte, olha aqui, vocês presbíteros aí, e eu fui consagrado junto com os valdes, presbíteros e o Marquinho junto, eu quero uma hora de mensagem, quando eu der a oportunidade para vocês, não falava assim, o que você vai fazer, você vai correr atrás, irmãos, é o seguinte, são os dois pontos, nós como pregadores, temos que preparar a mensagem, estudar a palavra, buscar, eu vou dar uma ilustração daqui a pouquinho para vocês aqui, eu quero, já que está dando o meu tempo aqui né, mas para vocês entenderem, se a pessoa se preparar, buscar a Deus, ele vai ter conteúdo para ministrar, e o povo vai ouvir, com atenção, nós temos provas vivas disso, está certo, quem vai administrar o culto, aqui os pastores que estão aqui, quando for dirigir o culto, se policiem, eu achei interessante semana passada, o pastor Ronei dirigiu o culto aqui, agora para mim, olhem para cá os cantores, para mim aqui por favor, os cantores, o grupo de louvor, interessante que o assunto está aqui, o Alex são responsáveis, os demais que cantam, eu gosto de cantar irmãos, o pastor Jardes gosta de cantar, se um dia, você tiver um lindo preparado para cantar, e não chamar você, mesmo se tendo pedido, não fique bravo, não é Zoto, aí semana passada, o pastor Ronei, ele não chamou o grupo né Suna, vocês ficaram bravos com ele, claro que não, porque são inteligentes, porque era 8h20 já irmãos, como era um culto de missões especial, precisou passar o vídeo, falar alguma coisa mais diferente, o pastor Ronei falou para mim, esse pastor, hoje não vai dar tempo, de chamar o grupo de louvor, eu falei, mas fica sossegado o pastor Ronei, que nós aprendemos hoje cedo na EBD, eles não vão ficar bravos, eles estavam aqui na aula, eles são alunos da escola dominical, e não é isso, não é bom vocês estarem aqui, porque tem gente que fica magoadinho né, não tem oportunidade, não vai da igreja mais, não me chama nem para cantar, nem para pregar, nem para nada mais, que bom que vocês chegaram, para vocês ouvirem isso aqui também tá, irmãos, vai dirigir o culto, controle o tempo, irmãos, dá tempo sim viu, dá tempo, se o pastor que tiver, se o pastor dirigindo o culto, não estiver, enrolando muito também né, dá tudo no cantado, nós já somos, temos experiência própria aqui, irmãos, então quando o Paulo fala aqui, se esteja preparado, é verdade, chamou para cantar o hino, irmão, canta o hino, saudação, irmãos, estou feliz nesta noite, eu quero saudar os irmãos, com a paz do Senhor, estou muito feliz de ver todos os irmãos que alegrem, se louvando a Deus, aqui a Bíblia fala, aqui no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, tenha certeza que Deus vai cuidar da sua vida, muito obrigado pela oportunidade, saudação, aí Paulo fala para Timóteo, pregar, estar preparado, aí ele fala, as formas da exposição da palavra, Timóteo, quando você for pregar a palavra, Timóteo, quando você for pregar a palavra, você redargua, o que é redarguir? Redarguir é corrigir, é refutar, é uma palavra contestar, refutar, a mensagem, a pregação, ela tem que nos contestar, nos refutar, Paulo fala para Timóteo, redargua aí, as vezes não gosta de ouvir aquilo que está ouvindo, não é verdade? Mas é para o nosso bem, Timóteo também, você repreenda, é bom ser repreendido, divertido, confrontado, mas é o objetivo da palavra, senão não adianta ouvir palavras, irmãos, senão você vai ouvir só o que você quiser, daqui a pouco vamos falar sobre isso, Timóteo você exorde também, você confronta, você corrija, você conteste, mas você console, exortar significa consolar, fale com amor, não seja grosseiro, não seja estúpido, aí continua, com toda longanimidade, o que é longanimidade? Sabe o que é longanimidade, irmãos? grande paciência e tolerância, diante de Deus e dos homens, eu conjuro com você, Timóteo, proclame a palavra como ela deve ser falada, esteja preparado para falar, confronte, conteste, corrija, repreenda, mas com amor, com exortação, ou seja, consolação, que eles sejam edificados com a tua palavra, e também com grande paciência, Timóteo, certo? Com grande paciência e tolerância, aí caiu um outro conceito que eu tinha também, que a gente ouve de tanto, ouvi falar, né, Elzinho? Ah, tem gente que prega e tem gente que ensina, o ministério do fulano não é pregação, o ministério do fulano é ensinamento, caiu esse conceito para mim, estudando essa lição, porque Paulo fala para Timóteo, você vai fazer tudo isso pregando, com longa animidade, o quê? E doutrina, vai ter que ter ensinamento também, a pregação, você vai pregar ensinando, e vai ensinar pregando, toda a pregação da palavra de Deus, tem que ter ensinamento, tem que ter doutrina, tem que ter edificação, tem que ter Bíblia, e acima de tudo, tem que ter Cristo como centro, amém irmãos? Estão me entendendo? Já estamos indo para o final, por que você tem que fazer isso Timóteo? por que agora para o auditório, porque o povo vai chegar um tempo, vai estar distraído, e não tem muita gente distraída na igreja irmãos, agora para vocês tá, distraída, desapercebida, Paulo fala lá no versículo 3, volta para mim lá Paulo, 3, por que chegará um tempo, que as pessoas não vão querer ouvir, a palavra verdadeira, elas não vão querer ouvir, o ensinamento verdadeiro, elas vão ter cócega nos ouvidos, para ouvir só aquilo que agrada para eles, poxa vida, eu trabalho a semana inteira, eu venho no culto domingo, para ouvir uma palavra de exortação, de confronto, desse jeito, é, é isso mesmo, porque a pregação da palavra, vai te preparar para ir para o céu, ah não, eu vou ouvir só, só o pastor Cláudio Duarte, porque eu gosto de rir, eu vou ouvir só o fulano lá, porque, pensa na palavra, e não está chegando esse tempo, eles vão ter cócegas no ouvidos, para que eles atraiam para si, pessoas que falem aquilo que eles querem, é isso que Paulo está falando, está na Bíblia aí irmãos, olha aí ó, e a gente despreparada, que eles vão ouvir, não assim, as pessoas vão procurar, vão ter cócegas no ouvidos, para ouvir aquilo que eles querem ouvir, de doutores, o cara é psicólogo mesmo, o cara é terapeuta mesmo, ele é um grande orador, ele é um cara formado, na arte de falar, aquilo que o povo gosta de ouvir, é o que Paulo fala, e é doutor, o cara é doutor, não é qualquer um, para falar aquilo que você gosta de fazer, que não é tão pecado fazer isso, ora irmãos, não tem problema, não faz mal, a tua vontade é essa, é pecar mesmo, é mentir, é enganar, não está tão errado, se você está com um bom propósito, de cuidar da tua família, de dar um conforto melhor para a tua família, não importa que você seja, tão desonesto nos negócios, um pouco desonesto nos negócios, porque você está visando a tua família, que é o mais importante, eu estou representando isso, são os doutores, que vão falar aquilo que você quer ouvir, então, eu continuo fazendo coisa errada, é a palavra de Deus, que fala isso irmãos, vão amontoar, para si doutor, de todo tipo, para ouvir aquilo, que eles querem ouvir, as suas próprias concupiscências, vão desviar, os ouvidos da verdade, e vão querer ouvir o que? fábula, o que é uma fábula? é uma historiezinha bonita, confundo de verdade, mas tu Timóteo, você sobra em tudo, em tudo, seja equilibrado, qual que é o antônomo de sóbrio? ébrio, o que é um ébrio? desorientado, um bêbado, uma pessoa que faz o que quer, você seja equilibrado, em tudo Timóteo, e faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, Paulo estava escrevendo, para um pastor, certo? que era Timóteo, pastor de Éfeso, mas ele fala para Timóteo, o seguinte, Timóteo, você é um pastor, você é um ensinador da palavra? esteja preparado, edifique, exorte, confronte, mas não esqueça, que você tem que evangelizar também, você lembra Timóteo, que você participou comigo, da segunda viagem missionária, um bom período, da viagem missionária, porque tem pessoas, que falam, não, mas agora eu sou pastor, não tem que evangelizar mais, ou eu sou só um pregador, evangelista, eu não tenho que ficar me preocupado, com o ensino, mas nós aprendemos nessa manhã, que a pregação, tem que ter ensino sim, tem que ter a Bíblia sim, senão o povo, não vai aguentar ouvir, e cumpra o teu ministério, da forma correta, irmãos, eu vou encerrar essa palavra, tem muita coisa boa, para falar aqui, não é? eu fiquei só alguns versículos, vou fazer uma ilustração, para vocês, quando você estuda sobre pregação, todos olhem para cá, por favor, quando você estuda sobre pregação, você aprende, duas palavras interessantes, no que diz respeito, a hermenêutica, porque a hermenêutica, que é a doutrina, da interpretação da Bíblia, está intimamente ligada, com a exposição, que é a homilética, e existem duas palavras aqui, que está escrito aqui jovens? jovens, que está escrito aqui? amém? glória a Deus, quando o Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, o povo vai ficar distraído aí, cuidado Timóteo, que está escrito aqui? exegese, que está escrito aqui Júnior? está vendo aí Adriana, que está escrito aqui Adriana? enxerga? crianças, que está escrito aqui Janete? exegese, ex, está vendo o ex? ex, exegese, está confundindo aqui atrás, mas tudo bem, aqui do outro lado, que está escrito aqui, exegese, exegese, perceba aqui jovens, olha aqui que sumiu o x daqui, então quando você vai estudar a Bíblia, a interpretação da Bíblia e pregação, existem essas duas palavras, exegese, e exegese, o que que é a exegese? a exegese, vem aqui, vem aqui, vamos ver o que? sim, é, estou acabando já viu, mais 20 minutos no máximo, isso, suponhamos que isso aqui seja a Bíblia, a palavra de Deus, certo? o que que é a ex, exegese, a exegese, é o pregador, colocar na Bíblia, usar a Bíblia como pretexto, para, para dizer o que ele acha na cabeça dele, bom, aqui tem um, um cartão da garagem do Magrão, olha aqui, ele está impondo aqui, olha o significado da Bíblia, ele lê um texto, ele vai impor o significado aqui, tem um cartão da garagem do Magrão, o que eu acho? tem um cartão do Atacadão, esse negócio que você põe na roupa, para secar a roupa, para não ficar úmida, ele usa a Bíblia como pretexto, para impor as ideias dele, certo? ele não está pregando a palavra, estamos entendendo? aqui tem um parafuso aqui, para você, é, pegar todos os seus boletos lá, e pregar na palavra, para ele esquecer, aqui tem um perfume, um pouquinho de perfume, para você, ter o cheiro de Cristo, exemplo, aqui tem um clips, para você, prender todas as contas, que você está tendo lá, aqui tem um cadeado, para você, fechar a boca dos seus inimigos, exemplo, isso é exegese, ele está usando a Bíblia, como pretexto, para impor todas as ideias dele, a ideia dele, a interpretação dele, aqui tem um plástico, é tudo, aqui é porcaria, certo? tudo porcaria, não está nada na Bíblia, mas ele usou o texto da Bíblia, para impor essa ideia dele, segura aqui de novo, então a exegese, é o pregador falar o que ele acha, eu tenho para mim, uma revelação pessoal, que ele fala, que é perigosíssimo, aí tem a exegese, que é ex, perceba que a exegese, tem um i, não tem um i? de impor as ideias dele, na Bíblia, mas tem a exegese, que é ex, de extrair, extrair, aí o pregador, que se preocupa, com a exegese, ele vai ler a Bíblia, como é, 10, 20 vezes o texto, vai procurar lá, um bom dicionário, segura assim, aí o que ele vai fazer? Ele vai ler, o texto para preparar, para pregar, vai orar, vai jejuar, vai pegar o Vine, lá, o dicionário bíblico, o manual bíblico, vai pegar uma lição, da escola dominical, antiga, aí ele começa a pesquisar, daqui a pouco ele começa a tirar, o ouro que está lá na montanha, como disse Calvino, o minerador, diz Calvino o seguinte, o minerador, ele não cria o ouro na montanha, ele explora o ouro da montanha, ele vai procurar, e o pregador é a mesma coisa, na montanha da palavra, ele vai buscar o ouro, para entregar para o auditório, e daqui a pouco ele vai lá, e tira uma pepita de ouro aqui, e aí a pessoa consegue ouvir, 20 minutos, uma hora de mensagem, vai lá e pega outra pepita de ouro, olha que interessante, isso aqui vai trazer edificação, vai confrontar, vai exortar, vai contestar, mas traz edificação, ele vai lá e pega uma outra pepita de ouro, e quando ele começa, obrigado, quando ele começa a extrair, fazer a interpretação correta, ele começa a ter mensagem de Deus, para entregar para o auditório, você entendeu o exemplo? Agora quando não tem mensagem, como disse o Alex, ninguém aguenta mesmo, é só bênção, só vitória, e ele sai assim inflado do culto, mas na segunda-feira, quando ele vai enfrentar o problema, ele já desanima, já perdeu a fé, irmãos, tem muita coisa para falar aqui? Tem, eu queria concluir a palavra com miligramas, mas não vai dar tempo, quando pregava Cristo irmãos, e quando pregava Cristo, quando nós pregarmos Cristo de verdade, o milagre vai acontecer, não precisa ser aquela mensagem tão rebuscada, invencionice, impressionismo no auditório, impressionar os outros pastores, como eu disse, mas pregando Jesus, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, a maior mensagem que tem, haverá salvação, haverá milagres, e você quando estiver no culto, você tem muito problema com água irmãos? Traga uma garrafinha da água da tua casa, e encha aqui no bebedouro, para você não ficar distraído, como Paulo fala para Timóteo, porque as vezes as pessoas, e os jovens, as pessoas saem aqui, os irmãos, saem fazer, e traz água para toda a vizinhança, é feio, atrapalha a ordem do culto, está certo? Então o pregador tem uma grande responsabilidade, e tem, mas o auditório também tem uma grande responsabilidade, de não estar distraído, não estar desapercebido, para que ouça a palavra de Deus, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.